Música 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 Amigo de telespadeiro, seja-me bem-vindo ao espaço Música 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 a história do que aconteceu naquele dia. Foi um dia alegre, foi um dia alegre, era um final de semana longo, recordo-me, então estávamos ali, estava ali com um amigo, com as namoradas, íamos lá passar o final de semana longo, no Bilene, provincia de casa. Por acaso o percurso foi incrível, foi espetacular, tivemos uma viagem super. Quando íamos almoçar infelizmente fomos intercetados por uma viatura que acabou nos criando alguns danos, tanto que o cara acabou capotando para um riacho e infelizmente o amigo perdeu a vida naquele momento, naquele instante ele que estava a conduzir e eu fiquei com ferimentos mesmo graves. E as meninas também sofreram, mas não tanto como nós, nós estamos à frente e infelizmente nós é que tivemos um empate um bocadinho mais grave. Portanto, chegados ao hospital provincial, deram-nos um médico neste caso, ele deu-me um período muito curto de vida, disse que não podia fazer nada e que não havia condições. Seria complicado uma pessoa no estado em que eu estava sobreviver. E acho que se tivesse paramédicos naquela altura... Se tivesse uma assistência de paramédicos naquela altura, exatamente naquele momento, certamente que estaria bem melhor, não estaria nessas condições em que eu estava. Então, chegar do hospital também, o cuidado que eu tive de tirar da Marquesa para a Marquesa do hospital, quer dizer, aquela mobilidade toda, aquilo foi danificando cada vez mais a coluna. Claro que foi com toda a inocência que eles tinham. Geralmente a pessoa quando quer socorrer, primeiro tem que desbravar o mato e dificilmente a pessoa imagina que o problema está aqui. Foi daí que eu percebi que aquilo que vemos nos filmes, das pessoas quando tem acidentes, a primeira coisa a fazer é tentar colocar um colete para chamar paramédicos para ver o que eles podem fazer. Eu tenho ido para Maputo, os paramédicos também não tinham outra chance, mas ele achou que no meio do caminho não haveria de sobreviver. Mas cheguei a Maputo em vida, tive mesmo diagnóstico, fizeram os exames, os médicos diziam a mesma coisa. Que não podia ter... Não, que eu não tinha as chances e que era só esperar pelo dia, então... E eram grandes médicos com grandes referências, não preciso citar os nomes aqui também, mas eles diziam, os meus pais, que são custos adicionais que estão a implicar e não faz sentido nenhum levar o número. Cinco dias depois é que fui evacuado para a Fica do Sul, contra a vontade. Tanto que os médicos diziam... São os sabicanos neste caso? Sim. Contra a vontade dos meus sabicanos, tanto que diziam que a via aérea é muito complicada, ele não vai aguentar, por causa da pressão. E se for via terrestre, tem uma zona alta no caminho de Joensburgo, que eles garantiram que ele não vieria de aguentar. Chegados naquela zona, na tal dita zona, realmente parece que a profecia era a mesma. Dizem que, segundo o meu pai relatou, ele disse que, na verdade, eu desliguei-me naquele momento por completo e ele começou a chorar. E quando assim, por um milagre qualquer do nada, uns 20 minutos depois, eu ganhei os sentidos e despertei. Chegados ao Joensburgo, no hospital Sunning Hill, que é uma das melhores clínicas da África do Sul, foi recebido por um dos melhores médicos da cidade da clínica também, um neocirurgião, doutor Arasmo Indiano, ele que depois olhou e viu e disse, aqui, disse aos meus pais, que seria complicado, muito complicado, porque geralmente para, depois desse tipo de situações, tu não podes ficar 72, no máximo são 72 horas. A cirurgia durou umas 6 horas, 6 horas depois, quando ele depois se aproxima dos meus pais e diz, se vocês tiveram, não sei qual é a igreja, qual é que não é, mas para vocês, o vosso filho vai ficar bem. Depois da cirurgia, eu fiquei um bom tempo naquilo que chamamos de suporte de vidro, naquelas máquinas de life support. Então, são aparelhos, na verdade, que fazem tudo por ti. Então, tinha tubos por todos os lados, que nem nos filmes. Depois do acidente, depois deste longo período da sua recuperação, como é que tem sido a sua superação neste acidente? Bem, sinceramente falando, na fase inicial foi muito complicado, porque eu recordo-me que eu percebi que, mesmo os mestres do África do Sul diziam que, eu não sei se seja Moçambique, tem condições para cadeirantes, mas eu acho que o lugar ideal para o vosso filho tem que ser cá. Porque é Moçambique, quer dizer, eu subestimava muito. E eu não sei se tem técnicos prontos, porque isto é muito delicado. Os sul-africanos, sim. Depois de tudo, pelo que eu passei, eles perceberam que eu precisava de mais cuidados. Então, acharam que aquilo podia, talvez, como tive acompanhamento de psicólogos e companheiros, acharam que eu provavelmente não estivesse preparado para enfrentar aquela realidade. Por exemplo, os seus amigos, a família, nunca teve uma complicação, talvez, que visualmente não teve um acidente, aquela rejeição de ter um amigo já separado de si, porque não é aquela que era antes. Nunca teve uma situação dessa, de parar de uma situação dessa? Não, desde a casa do acidente também era uma pessoa muito solicitada, era uma pessoa muito concorrida. E tinha, por acaso, muitas amizades. E depois do acidente fui percebendo que, na verdade, aquelas amizades eram fictícias. Estavam lá só com um certo interesse. E no momento da verdade, quando eu mais precisava, eles já não estavam lá. Muito obrigado por ter-nos concedido esse espaço, a gente conversar, aliás, trocar algumas impressões, em relação à sua vida. E já vamos terminar com um som, não é? Exato. E também apresentar aos nossos telespectadores que estiveram ao longo desses minutos de nos acompanhar. E para si, que esteve na nossa companhia, aliás, tive o privilégio de conhecer um pouco daquilo que foi o acidente. Aliás, a história do Nuno, que mesmo depois de ter sofrido o acidente, ele é uma pessoa feliz, empreendedora, músico e está fazendo muitas coisas fantásticas aqui. Muitas das vezes as pessoas da sociedade têm uma olhada na pessoa com deficiência como uma pessoa que não produz, mas está aqui um exemplo concreto do Nuno. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado. Nós voltamos daqui a sete dias. Fique já com o som do Nuno. Até lá. Fique já com o som do Nuno. Fique já com o Mundo. Fique já com o mantei em fim, How could I have been committed to somebody Committed to somebody again I've designed my own reality of life But without you it just doesn't make sense